A Guarda Civil Metropolitana sempre tem feito fiscalizações desde o início da pandemia, quando vieram aqueles primeiros decretos, fechando tudo, e aí surgiram as festas clandestinas. Mas agora, com a flexibilização dos decretos, bares podem funcionar, boates podem funcionar com 50% da capacidade, distribuidores de bebidas, mas nem sempre o pessoal respeita. Eu estou aqui com Clédson Guimarães, que é comandante da terceira regional da Guarda Civil Metropolitana. Pessoal da GSM também participando com a gente aqui. Clédson, boa tarde. Boa tarde. Fiscalização ontem, sexta-feira, hoje e sábado, com certeza, mais irregularidades por aí, né? Positivo. A Guarda Civil Metropolitana, juntamente com os órgãos fiscalizadores da Prefeitura, Corpo de Bombeiro Militar e, é lógico, com a presença da Guarda Civil Metropolitana, tem feito esse trabalho de fiscalização aí no período noturno. Inicia-se aí às 22 horas e ontem não foi diferente. Região do Marista, Setor Pedro, Jardim Presidente, Condomínio das Esmeraldas e Recanto das Emas. Foram os locais aí percorridos por esse comboio da Guarda Civil Metropolitana a fim de fiscalizar os comércios aí que não estão cumprindo aí na integralidade o decreto municipal. E essas imagens que a gente está acompanhando, Silvia, são imagens feitas ontem, durante essa fiscalização. Não é imagem antiga, não. E a aglomeração continua. Ô, Clédson, quantos estabelecimentos foram autuados, algum chegou a ser interditado ontem durante essa fiscalização? Sim, vários comércios aí foram aplicados autos, né, de infração. Houveram aí dois comércios interditados, uma boate e um bar. É, gostaria de salientar aqui que nessa boate que foi interditada, havia superlotação. É, esse local aí não estava respeitando o decreto, a questão dos 50% e o distanciamento de pessoas. Pessoas dançando, é, muito próximas umas das outras. Só pra gente explicar melhor o pessoal de casa, Clédson. Sim. Quantas pessoas nessa boate, qual é a capacidade desse estabelecimento aí específico que a gente está falando? Esse estabelecimento, especificamente, eu não tenho um número total a qual ele pode funcionar. Mas, assim, no momento que os fiscais chegaram, eles identificaram que havia superlotação. Porque fica a cargo dos fiscais estar analisando a situação de superlotação. Só de olhar os próprios fiscais já podem identificar. Tem muita gente ali e já dá pra saber, né? A gente tem uma vasta experiência em participações dessas operações. Então, quando o agente, o próprio fiscal bate o olho e já vê que aquilo ali está fora do padrão, fora do decreto aí a ser cumprido. Então, nessa boate aí, ela foi interditada. Houve situação do não uso de máscara, mas não houve possibilidade de estar sendo feito alto para todas as pessoas. Haja vista que era um grande número de pessoas. Essa boate foi evacuada. Foram retiradas as pessoas aí dessa boate. Durante essa fiscalização, havia duas boates nas proximidades. Essas boates, ao saberem aí da ação dos fiscais naquela primeira boate a ser fiscalizada, elas evacuaram essas outras boates, elas evacuaram seus clientes. Os responsáveis por essas boates aí que estavam nas proximidades dessa que foi fiscalizada, é momento que nós chegamos, posteriormente, a fiscalização da primeira, a segunda e a terceira, já não tinha ninguém. Só os funcionários e os responsáveis ali por esse local. Você está bom, meu amigo? Opa, tudo bem, Silvia. Na paz, graças a Deus, falando com você nesse sabadão ainda. Cara, na verdade, a gente está falando de álcool em gel, de protocolos que precisam ser seguidos, que fazem parte de um decreto, mas não adianta nada de protocolo, irmãozinho, se o principal deles, que é o distanciamento, não for seguido. Porque ali é conversa ao pé do ouvido, você não consegue ouvir a música, está tu, tu, tu. Você chega pertinho ali, ó, saliva já foi, não precisa nem falar assim, onde eu peguei Covid, pegou ali, gente. Pegou ali, não tem como não. Não é nem questão de suor, porque o ar-condicionado pode estar bombando, é a proximidade que você está sem máscara. Todo mundo fala alto dentro de um lugar que tem som alto, não adianta. Silvia, e a gente fica espantado, porque assim, tem morrido aí muita gente vítima do coronavírus, e a gente entende que o decreto foi flexibilizado, e o cidadão não está tendo maturidade, a palavra é essa, maturidade, para poder estar fazendo uso desse decreto flexibilizado.